A gente retorna aqui atualizando mais um caso, porque a Polícia Civil de Rio Preto, ela prendeu um homem, 39 anos. Ele é suspeito de matar uma mulher em julho deste ano. A gente mostrou na época. Essa vítima, ela foi encontrada morta em uma casa no bairro Jardim Arroio. Ela estava com um saco de cimento sob o rosto, tinha cimento espalhado, jogado sobre o corpo. Vamos falar um pouco ao vivo, mais uma vez, com o Yuri Marco, que tem informações pra gente. Como é que a polícia chegou até esse suspeito, Yuri? As investigações, Nelson, apontaram que este homem, ele estava escondido em Espigão do Oeste, em Roraima. Mais uma vez, boa noite pra você e pra todo mundo que está ligado no SP Record. Desde o crime, que foi registrado em julho deste ano, no bairro Jardim Arroio, os policiais faziam buscas. Por que o que acontece? Nesta casa em que ela foi localizada, ou melhor, o corpo da Elaine Ferreira, de 23 anos, foi encontrado já em avançado estado de decomposição, morava uma pessoa, ou seja, ele tinha alugado esta casa e após o crime, este homem teria desaparecido. E toda essa investigação começou. Porém, só agora os policiais aqui de São José do Rio Preto conseguiram localizar, claro, com o apoio da polícia civil lá do estado de Roraima, que fica a praticamente 2 mil quilômetros aqui da nossa cidade. E eles, então, agora conseguiram fazer a prisão deste homem de 39 anos, que relata não se lembrar de nada do que aconteceu e não confessa ter matado. Então, a Elaine Ferreira, de 23 anos, diz que, de fato, teria contratado um serviço, um programa com essa mulher, ele e um amigo. E aí aconteceu que ele saiu da casa e, quando retornou, já não encontrou mais o amigo e nem mesmo a Elaine. Como você disse, ela foi localizada com um saco, uma embalagem de cimento na cabeça e também com cimento pelo corpo. E o forte odor chamou a atenção dos vizinhos. Na época, a Elaine ficou desaparecida por alguns dias. Amigos e familiares teriam também aberto um boletim de ocorrência relatando toda essa situação. Porém, a polícia civil agora consegue elucidar mais esse caso. Claro, ele está sendo trazido para a nossa cidade para prestar todos os esclarecimentos, para que consiga, então, de fato, finalizar esse inquérito que envolve a morte da Elaine Ferreira, de 23 anos. Eu lembro que, na época, estive, inclusive, cobrindo esse caso, conversei com os familiares e eles queriam justiça. Não sabiam, também, dessa realidade da menina de estar no mundo, nesse mundo do quesito da prostituição. E estavam muito perplexos, porque era uma menina muito jovem, de 23 anos, e queriam justiça, Nelson. É informação que a gente tem, Yuri, que a polícia teve bastante trabalho para chegar até essa pessoa, só fazendo aqui uma retificação. Espirão do Oeste fica em Rondônia e não em Roraima. E a polícia teve um trabalho muito grande para localizar o por lá. Yuri, obrigado pela sua participação. Agora sim, boa noite para você. E aí